Todo projeto é único e cada cliente espera alguma coisa personalizada e é isso que a gente dá para os nossos clientes. Quando a gente acha um parceiro que tem um bom prazo, sempre com qualidade ímpar, a gente tem que abraçar e não soltar nunca mais. Então a minha relação com a Tapeta é essa. A gente confia muito um no trabalho do outro. Eles desenvolvem o que eu crio, das minhas ideias, sempre fazem protótipo, a gente faz estudo para ver se isso vai dar certo. Qualidade, prazo, custo e parceria. Então eles ajudam a melhorar o meu trabalho. Por isso a gente tem que estar sempre próximo dessas empresas. Legenda Adriana Zanotto